Música Já de volta com você No melhor rádio Música Diferente de todas Música Estamos aqui Nas suas Y97796,1 FM A melhor rádio, a melhor entre as melhores Música Nos nossos estúdios com a presença da Vini e também a Anny Que está aqui com a gente em nossos estúdios e claro, está vendo aí, São Natural me parece que é de Goiânia E estão aqui hoje em nossos estúdios para começar com a gente falar desse CD que é o lançamento, o mais novo lançamento dessa dupla maravilhosa CD muito bacana e a gente vai começar aí Aliás, tem até participação, estou vendo aqui, participação especial do Fernandinho Então vamos começar agora com elas que estão aqui com a gente em nossos estúdios Vini, a paz do Senhor Jesus, minha irmãzinha e a Anny também que está do outro lado, mas começando por você Vini Olá Marcos, tudo bem, a paz do Senhor? A paz do Senhor, ouvintes, é muito bom estar aqui com vocês nesse programa maravilhoso, cheio da unção do Senhor E é com muita alegria que estamos aqui participando desse programa, mostrando nosso mais novo trabalho CD Herdeiros Certo, é o seguinte, nessa manhã, com certeza os nossos ouvintes foram contemplados com a presença de vocês, a visita de vocês aqui em nossos estúdios Porque quando a gente fala das coisas de Deus, quando a gente fala das maravilhas de Deus, quando a gente fala de lançamento, sabe, lançamento A gente já está falando das maravilhas, né, de Deus, que Deus, Ele proporciona para nós Então, coisas incríveis Exato, é um prazer tê-las aqui Esse é o segundo CD? Isso, é o nosso segundo CD, que inclusive vem, como você disse, com a participação especial do Fernandinho O que foi um grande presente para nós, é uma grande honra ter ele como participação do nosso CD E foi muito de Deus, porque quando fomos pedir para ele, muitas vezes o diabo tenta lançar em nossa cabeça Que não vai dar certo, que é melhor nem tentar Só que o Senhor foi tão maravilhoso com a gente, que quando fomos falar com ele, ele aceitou e foi com muita alegria Foi com muita alegria que ele também esteve participando junto com a gente Então, para nós é uma grande honra estar trazendo esse trabalho aqui para João Pessoa E é muito bom, nós estamos adorando É isso aí, a dupla Ana e Vime destaca-se na nova safra de jovens talentos do Universo Góspel do Brasil Cantoras, apresentadoras, apresentadoras, o que você não apresenta aonde, hein? Você tem programa de rádio, é TV ou rádio? TV Pô, que maravilha Marcos, você está... Marcos, pelo amor de Deus, né? Está chique, né? Marcos, você precisa subir mais um legal, mas eu tenho promessa, viu? Amém Sim, fala para a gente aí, o programa é de TV, né? Isso, é um programa de TV que temos lá em Goiás Onde o intuito desse programa é mostrar um pouquinho do nosso trabalho E falar da palavra do Senhor para as pessoas de forma descontraída, divertida E lá nós mostramos os melhores momentos das nossas viagens Do turnê como essa que estamos fazendo aqui no Nordeste E temos também o cantinho do Artista Góspel Onde damos oportunidade para pessoas que estão começando assim como nós Assim como nós começamos, nós damos oportunidade para elas estarem lá Mostrando o seu CD, o seu trabalho Certo Anny, vocês, como são duplas, né? Mas vocês, quando... sempre que vocês vão cantar, que vocês vão se apresentar Algumas de vocês já se apresentaram a soz ou não? A Vini, ela começou primeiro que eu no programa de TV Porque eu ainda era muito pequenininha, eu tinha três aninhos e a Vini já tinha seis Então ela começou a apresentar primeiro E quando eu fiquei maior, minha mãe me colocou junto com ela E na parte do Ministério, nós nunca apresentamos só a Anny ou só a Vini Sempre estivemos juntos Vocês são de Goiânia, né? Como eu havia falado aqui Goiânia e Goiás E como é que o trabalho de vocês estão sendo divulgados por lá Vocês estão agora numa turnê, não é isso? Isso, no Nordeste Vocês vêm... vocês... qual foi a primeira cidade do Nordeste? O primeiro estado foi Salvador? Foi Bahia? Isso, nós fomos para Salvador, na Bahia Certo E vocês estão vindo já da Bahia para cá, para Paraíba? Isso Já da Bahia para cá, né? É, a gente veio de Salvador para cá, aqui para Paraíba Aí depois vamos voltar para Recife E se não me engane... Aí depois... De Recife vai para a Feira de Santana Que é aí na Bahia E depois voltamos para Goiânia Que maravilha E em João Pessoa, vocês estão... Aqui em João Pessoa, já estão divulgando Aqui na Rádio, claro, chegando aqui para a gente O CD chegou para a gente aqui Deixa eu ver, me parece que foi a semana passada Isso, foi Se não me engano, também foi numa quinta-feira Só que é à noite com a Rosana Vamos agora fazer o seguinte Vamos dar uma paradinha aqui com as meninas E vamos ouvir aqui uma música Deixa eu ver É, tem aqui Herdeiro essa música que eu não conheço Porque chegou para mim agora É um lançamento, né? Isso, eu também Eu vou conhecer agora Essa canção aqui E você que está aí do outro lado, tá? Que quer interagir com a gente também Você pode entrar no Twitter Tá legal assim? Entre no Twitter No Facebook também Daqui a pouco eu vou passar para vocês também O Facebook da dupla Da Anny e Vini O Twitter também, né? A rede social Daqui a pouquinho Mas vamos ouvir essa música aqui Da dupla Herdeiro 10 e 9 A você que está aí com a gente Bom dia Fique na paz do nosso Deus Que a paz do nosso Senhor Enche a sua vida de maravilhas E que a sombra da glória Do nosso Senhor Jesus Esteja Resplandeça Sobre você Porque a glória dele É dele Nós precisamos Estar na sombra De sua glória De todas Igual A você Pois é Anny Pois é Anny Minha querida Eu quero agradecer a você Quero agradecer a Vini também Mas antes De intervalo Que está pedindo aqui, né? O Dias de rádio já está Aqui Só falta falar Marcos Tem intervalo Eu quero intervalo Já já a gente vai para o intervalo Calma Eu só tenho medo Que ele me atropele aqui Entendi Você sabe como é que é Lá na rua Lá na rua A gente tem que ter O cuidado dobrado Claro Claro Mas aqui é o seguinte Se eu também não tiver Não observar aqui Tiver um cuidadozinho aqui A vinha está já Ô CPADFM Por cima da minha voz Mas Vini É O Facebook Toda a rede social Eu quero que vocês deixem aí Eu, Anny E também o telefone para contato As informações E Pedido do CD Tá? Convite também Tudo Deixa aí para os ouvintes agora ligarem Ficarem a par Bem, o Facebook é Facebook.com Barra Ministério Anny Vini E quem curtir a nossa página do Ministério no Facebook Vai estar concorrendo a prêmios toda a semana Também tem o Twitter Que é Arroba Anny Vini Anny Vini se escreve A N Y E V I N Y E também quem quiser conferir o nosso clipe Com o Fernandinho da nossa música É só entrar lá É Anny Vini Amor Maior Com participação do Fernandinho É E tem o nosso telefone Que é o DDD62 8171 8171 40 Ok, então Quero agradecer Anny e suas considerações finais Se vai Alivine Suas considerações finais A Anny falou agora há pouco Lá do outro lado Então, para a gente finalizar aqui Bem, eu só queria deixar um recadinho rápido É Um versículo que está em Romanos 8 Versículo 28 Que diz assim Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Então, eu queria deixar um recado para você que está aí em casa Talvez no carro, no seu trabalho Que Deus tem um propósito na sua vida e Ele te ama muito Então não deixe que seus problemas e que as suas dificuldades te levem para baixo Porque o Senhor tem algo muito maior para a sua vida Tem algo muito maior para a sua família Porque como Ele mesmo disse para você Nós somos mais que vencedores E Ele nos ama muito E Ele tem um propósito para todos aqueles que Ele ama Então Ele me ama Ele ama você Então não desista daquele chamado que o Senhor te deu já há muito tempo Não desista Continue Persevere por Ele Porque o Senhor Jesus perseverou por você Então agora a sua vez perseverar por Ele Reinar no reino do céu juntamente com Ele Então não desista nunca dos sonhos de Deus para você Porque Ele quer o melhor para a sua vida Amém Amém Bom, o álbum tem forte influência do pop rock americano E revela a migração do foco infanto-juvenil para o teen Em dez faixas reúne celebração de louvor e adoração Com destaque da participação do cantor Fernandinho E também de composições de Anderson Freire Anderson Freire E ainda Vini e outros O projeto gráfico é assinado pelo estúdio Imaginar Considerado um dos principais do gênero do Brasil Além de cantoras e apresentadoras Anny e Vini, como você já sabe, tem responsabilidade social E participam de projetos de evangelização de jovens e crianças Em escolas e praças públicas E com certeza não deixa de ser esse programa que elas apresentam Se elas participam de programas sociais Com certeza dentro do programa também eles divulgam isso aí É verdade? É verdade Queridos, queridos seus pais também que estão por aqui A Lênia A Lênia e também O Fernando Que está com a gente Quero agradecer, quero agradecer a vocês também Nós que estamos muito felizes Muito honrados de estar participando desse programa Queria agradecer a você Marcos Ao pastor Por ter nos oferecido essa oportunidade Tão legal Tão massa assim Que estamos curtindo muito É, o pastor Oziel E também o pastor Isaac Venerando Que é o diretor-presidente dessa emissora Um abraço pra ele E pra todos que estão aí na nossa sintonia Obrigado, queridas Intervalo As portas estão sempre abertas, tá? Pra vocês Quando vierem novamente Tá bom, obrigada Verem novamente Em João Pessoa, já sabe CPAD FM Tá bom? Tá Tchau 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 Tchau